Olá pessoal do YouTube, hoje nós vamos falar aqui mais um vídeo sobre um alternador de 120 amperes, 14 volts, alterado para ímãs de neodímio. Eu vi vários projetos aí no canal do YouTube e normalmente as pessoas colocam ímãs muito pequenininho, de 10 milímetros por 4 milímetros por 5 milímetros e isso acaba não produzindo nenhuma força interessante. Então eu resolvi comprar uns neodímio de 40 por 10 por 4 milímetros N52, nós vamos colocar então em vez de 12, que lá tem 12 pontas no induzido, vocês vão ver no vídeo, nós vamos colocar 24 ímãs para que esse alternador gere alguma tensão interessante. Então nós vamos fazer esse trabalho agora no mês de dezembro, vocês vão ver aí no vídeo que os ímãs já foram comprados, já estão a caminho e em breve nós vamos tratar desse projeto. Estou adiantando já, em dezembro, vocês fiquem atentos aí que nós vamos fazer esse projeto aí do alternador modificado para ímãs permanente. Se você gostou, curta aí nosso canal, assista, compartilha, que ajuda a gente a fazer mais vídeos. Quero agradecer aí, já somos mais de 1.900 inscritos no canal e esse mês estamos aí trabalhando para chegar a 2.100, 2.200 inscritos, ok? Um abraço e obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. Bom pessoal, nós vamos aqui tocar mais um pouco no assunto alternador e desta vez nós vamos transformar um alternador normal, vamos colocar nele ímãs de neodime, ok? Ok? Para a gente ver a sugestão de um inscrito aí do canal, que eu vou citar o nome aí na inicial do vídeo, quando eu fizer a abertura eu vou citar o nome, é inclusive uma pessoa de língua espanhola que sugeriu que a gente alterasse o alternador para que ele usasse ímãs permanente. Então nós temos aqui um induzido, que na época nós pegamos uma ideia, uma dica do professor Física 123, do canal aí Física 123, que ele disse que trocando a bobina do alternador, eu vou mostrar para vocês ali, eu devo ter uma bobina dessa em algum lugar, eu vou ver se acho ela, daí eu coloco a foto dela ou um videozinho mostrando ela. Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui, então como eu citei aí a bobina do alternador, aí está ela, como ela é dentro do alternador, é essa aqui a bobina que excita ele, para ele carregar, gerar energia, essa bobina aqui que faz o controle entre o estator e a geração do alternador, é nela que o controlador atua e vai cortando a energia para que o alternador não carregue a bateria mais do que o necessário. Então está aqui, essa é a bobina, se você nunca viu, então aí está a bobina como ela é dentro do alternador. No meu caso, desse aí que vocês estão vendo, é essa bobina aqui, eu removi e ela está guardada sem uso. Foi como exemplo para a gente apresentar. Então essa aí é a bobina e é essa bobina que a gente vai substituir pelos ímãs de neodina. Então aqui dentro, onde estão esses ímãs aqui, grande, aqui dentro tinha uma bobina, que ela é excitada quando você liga a bateria no alternador para que produza a energia. Aqui está o estator do alternador, então ele tem aqui aproximadamente 12 polos nessa parte aqui. Eu já pedi da China 24 ímãs de 40 por 4 milímetro N52 e nós vamos rebaixar então este induzido e vamos colocar ímãs de neodímio para que esse alternador se torne um gerador de ímã permanente. Ok, pessoal? Então vai ser esse o nosso projeto de dezembro. Esses ímãs devem chegar por volta do dia 10, 15 de dezembro. Assim que chegar, a gente vai tocar esse projeto para frente. É sugestão de um companheiro do canal. Eu já pensei em fazer isso anteriormente, mas não funcionou, porque esses ímãs são ímãs de ferrite, são muito fracos, não produziram tensão nenhuma, entendeu? Então nós vamos colocar então 24 ímãs de neodímio de 40 por 10 por 4 milímetro N52. Vamos rebaixar um pouquinho essa peça aqui e vamos colar os ímãs em cima. Essa parte aqui nós vamos preencher com massa plástica para que fique uma peça única, para daí a gente colar os ímãs aí, disponibilizar os ímãs 24 ímãs Norte e Sul. Então esse deve ser o nosso projeto de dezembro. Depois já concluindo o gerador que nós estamos fazendo ali, né? Vocês estão acompanhando. Então aqui nós vamos transformar estes alternador, um desse aqui de 120 amperes, para ímã de neodímio. Não vou tirar esses ímãs que estão aqui dentro, vai ficar assim. Só vou apenas rebaixar aqui para poder os ímãs caberem aqui nesse induzido com os ímãs de neodímio, né? Ele tem aproximadamente 101 milímetro esse induzido. Espera aí, só ver se eu vou tirar aqui. Ele tem 101 milímetro, então a gente vai rebaixar aqui o suficiente para 8 milímetros. Vamos ter que rebaixar, né? 4 milímetros que vai dar 8 de cada lado. Ele está com enrolamento com fio de aproximadamente 1.64. Foi o que eu consegui medir aqui com esse paquímetro. E eu vou ver que fio é esse daqui, ó. Ele mede uma hora, mede uma coisinha, não dá exatamente. Mas por volta de 1.6 e 1.7 é o fio que está aqui, tá? Então a gente vai procurar na tabela a equivalência. E a gente deve, se não tiver uma boa tensão, nós vamos então abaixar a grossura desse fio aí. Baixar para um fio 1.20, 1.30, alguma coisa, 1.4. 30%, nós vamos rebaixar na espessura desse enrolamento do induzido, para que a gente tenha mais tensão embaixo do RPM. Então vai ter, o projeto é trocar esse induzido, a bobina que está aqui dentro, nós vamos substituir por 24 ímãs de neodímio. Bom pessoal, já estou aqui na minha conta do AliExpress. Eu vou mostrar para vocês qual foi os ímãs que eu comprei para poder fazer a modificação do alternador. Então está aqui, ó. São ímãs N52, tá? De 40 por 10 por 4 milímetros, e eu comprei 25 peças, porque eu vou usar 24. Como era bloco de 5 peças, então eu comprei esse ímã aqui, que é de 40 por 10 por 4 milímetros. Então o rebaixamento do induzido vai ser com base nesse aqui de 4 milímetros, ok? Então vocês vão ter aqui as informações dos ímãs, se vocês querem pedir, abrir o site que mais está em russo. Mas é esses ímãs aí, tá? Então o alternador, como vocês vão induzir, ele tem 12 situações lá que faz a parte de, como se fosse um ímã. Então eu vou colocar 24 peças, eu vou colocar o dobro, para ver se a gente consegue algum rendimento, então, que seja aproveitável, né? Então está aí, eu vou mostrando para vocês, eles já estão a caminho, esses ímãs, logo devem chegar aí. Acho que está na estrada, como já tem aí até o rastreio. Logo devem estar chegando aí, então, para a gente poder fazer, tocar em frente o projeto. Ok? Já foi despachado. Vamos aguardar, então, aí que eles cheguem o mais rápido possível. E vamos, se necessário for, rebaixar o enrolamento do estator para 30% mais fino, para que ele produza tensão em mais baixo RPM. Ok, pessoal? Então esse é o nosso projeto de dezembro, e eu aguardo vocês lá no canal, como as coisas funcionam. Um abraço para vocês e até lá. Um abraço para vocês.